E bem, vendes, camisa! Essa agora é uma camisa muito legal e vai estar num preço que tem concorrente aí, né, Wina? Vai ficar sem cabelo ou de cabelo em pé? Essa vez nós vamos fazer pra arrasar. Nós vamos além da qualidade, dos preços e da variedade que a gente tem normalmente, a gente tá com uma promoção essa vez pra trazer todo mundo pra loja. Nós vamos fazer as camisas, as camisas... Vem cá, vem! Essas camisas de tricoline, as estampas novas que estão chegando aí ainda. Hum, olha essa de bandeira que linda. Vocês irem aproveitando, cada uma sempre com duas variantes, nós vamos fazer o preço R$11,90 e nós vamos dar uma condição especial pra vocês. Dessa vez nós vamos vender com todos os cartões. O preço à vista com todos os cartões. R$11,90 no cartão? A loja inteira, todos os preços que tiverem aqui na loja, no cartão e à vista o mesmo preço. Mentira, qualquer camisa que tiver aqui? Toda. Ó, você botou aí em cima, não dá pra ver as estampas de baixo. Olha só, gente. As lisas estão as cores novas que chegaram agora. É mole, R$11,90, uma camisa de tricoline no cartão. É brincadeira. Nós estamos com a camisa de tricoline também. Chegou agora, igual a Padre. Quanto? R$14,90. De R$17,90 pro R$14,90. A vista e no cartão, o mesmo preço. Até Padre vai comprar. Quer apostar? Padre não, Padre. Todo mundo vai comprar. Tem a linha de inverno, veludo, jaqueta, tudo. Gente, R$10,90, não dá pra acreditar. R$11,90, uma camisinha de tricoline, estampas novas, tá? No cartão. Não dá pra acreditar. Então faz o seguinte, dia dos pais, dia de não pai, não interessa que dia que é. Venha correndo de segunda a sexta, das 9h às 18h, sábado das 9h às 17h. Promoção até sexta-feira, só em dois endereços. Rua Catipará, 243 no Brooklyn, o telefone é 542-3048 e Shopping Continental, loja? T29. T29 no Butantão, 819-3332. É isso aí? É isso aí. A Catipará é a altura do 1.402 da Padre Antônio Zé do Sul. Gente, camisa R$11,90. Acho que é até melhor do que boa, bonita e barata, viu? Melhor ainda, mas no cartão tá louco. Pode vir.